Sansão faz uma coisa que tem muita gente precisando fazer Uma oração sincera Cego Humilhado Sem força Dentro da casa de Dagom, o Deus dos Filisteus Sansão faz uma oração e diz Senhor, a culpa é minha Eu provoquei isso Não era pra mim estar nesse estado espiritual Não era pro meu casamento estar assim Não era pra minha família estar assim Eu quebrei princípios Eu desobedeci regras Mas eu sei que tu és rico em misericórdia Tu és grande em perdão Levanta a mão Só quem acredita no poder do sangue Quem acredita nesse poder que perdoa Quem acredita nesse poder Que vai fazer a força voltar Você provocou A força sair E nessa noite você vai provocar ela voltar E você vai provocar Isso com uma oração sincera Senhor Devolve-me a força Devolve-me a força mais esta vez Senhor, eu quero ser consagrado Eu quero ser separado Eu quero ser do teu uso exclusivo Eu não quero tocar o imundo Eu não quero sair do caminho Eu não quero me achegar ao cadáver Eu não quero entrar no jugo desigual Eu não quero me prostituir Mas me devolva a força Sem força eu não vou me levantar Se a força não me levantar Eu não me levanto E o poder do sangue O poder da misericórdia O poder do perdão Deus ouve lá dos mais altos céus Os céus se abrem E Deus olha para o consagrado arrependido E diz para a força Força Espírito Volta Volta para Ele A glória da segunda casa será maior Não, se tem alguém que acredita nisso Levante as suas mãos aos céus Você vai voltar a falar em línguas estranhas Aqui esta noite O Espírito de Deus que está na palavra Diz ao meu coração Que vai haver uma unção aqui esta noite Que vai trazer arrependimento e confissão Vai trazer lágrima Vai trazer desejo de mudança Quem acredita nisso Diga glória a Deus Quem quer receber força dos céus Quem quer receber força de Deus Força para não pecar Força para não sair do caminho Força para não prostituir Força para não entrar no jugo desigual Força para obedecer a palavra Força para obedecer as regras de Deus